dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater medidas compensatórias aplicadas à Coca-Cola pela instalação da fábrica em Itabirito, na região central de Minas Gerais. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ouvir do senhor Edson Machado Moreira, diretor financeiro e de relações com investidores da Copasa, publicada no Diário do Legislativo de 10 de outubro de 2017, prestando informações relativas ao requerimento 4.678, barra 2016. O ofício do senhor Marco Antônio Soares da Cunha Castelo Branco, presidente da Codemig, publicado no Diário Legislativo de 31 de outubro de 2017, prestando informações relativas ao requerimento 8.013, barra 2017. O ofício da senhora Maria Paula Nasser, subsecretária de assessoria técnica legislativa da Casa Civil, publicado no Diário Legislativo de 15 de outubro de 2017, prestando informações relativas ao requerimento 8.013, barra 2017. Em meio da cidadã Ana Elisa, recebido pelo Fale com as Comissões, no qual questiona do que se trata o PDI Plano, diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana de Belo Horizonte, e como ela poderia participar de eventuais discussões referentes ao tema. A consultoria, a partir da análise e resposta à cidadã. O senhor Vlad, chefe do gabinete do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, publicado no Diário Legislativo de 28 de outubro de 2017, prestando informações relativas ao requerimento 8.013, barra 2017. Do senhor Alex José Ferreira de Freitas, prefeito de contagem, publicado no Diário Legislativo de 21 de outubro de 2017, prestando informações relativas ao requerimento 8.506, barra 2017. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Neste momento, a presidência passará, aliás, Neste momento, passamos a composição da mesa dos convidados para a audiência pública. Convidamos a Sibeli Cristina Máfia Lopes, assessora institucional do gabinete da Procuradoria da República. A doutora Vanessa Campolina Rebelo Horta, promotora de justiça da primeira promotoria de justiça da comarca de Itabirito. O senhor Nelson da Cunha Guimarães, superintendente de meio ambiente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, representando a senhora Sinara Inácio Meirelles Cunha, diretora-presidente. Convidamos também Francisco Monção, biólogo e conselheiro consultivo da Associação Mineira de Defesa de Meio Ambiente. Obrigado. Obrigado. Eu queria pedir aos convidados... Deputado Alencar, quando chega para cá, eu vou suspender aqui por cinco minutos, aguardando aqui a chegada do autor do requerimento, e em seguida a gente inicia de fato a audiência. Obrigado. 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 para Francisco Mourão, biólogo e conselheiro consultivo da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, ANDA, que vai fazer uma apresentação de cinco minutos. E, na sequência, nós abrimos a palavra para os nossos convidados. Só fazendo aqui também... Bom dia a todos. Meu nome é Francisco Mourão, eu sou da ANDA, Associação Mineira de Defesa do Ambiente. A ANDA, já há algum tempo, desde o processo inicial de licenciamento da fábrica da Coca-Cola, nós já vêm atuando nesse assunto. E, no início, alertando para os impactos que nós identificamos como impactos radiais do empreendimento, aqueles impactos, não os impactos sobre a área exata da implantação do empreendimento, mas sobre o entorno, principalmente como fator de estímulo à ocupação irregular. Esse é um processo que, normalmente, acompanha esses grandes empreendimentos, e não foi diferente aqui, talvez, o caso da Coca-Cola tenha sido o caso mais gritante das últimas décadas em relação a esse tipo de impacto. Como vocês vão poder ver aí nessa curta apresentação. Quando... Do processo de licenciamento ambiental, nós... Na verdade, a implantação da Coca-Cola, ela foi dividida em duas etapas. Uma, a implantação do Distrito Industrial de Itabirito, que já foi licenciado, dirigido especificamente para a implantação do empreendimento, de maneira que a Prefeitura de Itabirito se responsabilizou por esse empreendimento e pelas suas medidas mitigadoras e compensatórias, e pouca coisa fez, nós sabemos que pouca coisa fez, resultando no quadro de ocupação completamente desordenada da região. Posteriormente, a Coca-Cola entrou com o processo... Logo em seguida, a Coca-Cola entrou com o processo de licenciamento do empreendimento. Então, de maneira que os problemas que foram acarretados estão sendo julgados de um lado para o outro. A Coca-Cola diz que a responsabilidade pelo Distrito Industrial e pelas consequências que esse distrito tem no seu entorno são da Prefeitura de Itabirito, responsável pelo Distrito. E a Prefeitura, do seu lado... A deputada... O Fred está chegando. Mas, então, a situação é essa. Logo após o início do empreendimento, o anúncio da implantação, com o anúncio da implantação do empreendimento, o número de ocupações aumentou significativamente, inicialmente, nesse período correspondente a 2009, a 2013, foi um aumento de 300%. O número de residências subiu de 61 para 268. E esse levantamento foi feito com base... Foi feito pela ANDA com base nas imagens de satélite e informações do censo do IBGE, naquele distrito secitário ali envolvendo tanto o setor sul do município de Nova Lima como o setor norte do município de Itabirito. O empreendimento está justamente na transição ali, no limite dos dois municípios. Em 2016, o número de residências já ultrapassava 2 mil, 2 mil residências. Próximo, por favor. Essa situação aí, quando, do início do processo de licenciamento ambiental, do empreendimento, nós estamos vendo em verde ali a estação ecológica de Aredes e, em azul, o monumento natural da Serra da Moeda. É importante aqui destacar a relevância ambiental dessa área. A área foi considerada, no nível federal e no nível estadual, como área prioritária para a conservação, em função de uma série de fatores, riqueza de biodiversidade, diversidade de ambientes, a grande densidade de mananciais de água, formadores não só de fontes de abastecimento para a bacia do Rio das Velhas, ou inúmeros formadores do Rio das Velhas, nascem nesse trecho leste, na encosta leste da Serra da Moeda, e vários afluentes que abastecem áreas urbanas também importantes, do lado oeste, abrangendo os municípios de Brumadinho, Moeda e Belo Vale, também sofrem impactos relevantes com esse processo de ocupação. O próximo. Bem, aí a situação em 2000 e logo... Esses pontinhos roxos, eles, rosas, eles se referem às novas ocupações, além daquelas que já existiam em 2009. Me parece que isso em 2000... Eu estou sem óculos, mas em 2011... O próximo, por favor. E essa é a situação atual quanto à ocupação urbana. Tanto do lado... Aquela linha branca se refere aos limites dos municípios de Nova Lima e Itabirito, mostrando, então, que o avanço da ocupação se deu igualmente nos dois municípios. Bem, uma comparação das imagens de satélite nesse trecho, essa é a situação em 2009, quando, do início do processo de implantação do empreendimento... O próximo. Isso já dois anos depois. O próximo. Volta, por favor. E essa é a ocupação atual, em 2016, mostrando... Se você puder voltar um pouquinho, só a primeira imagem e agora a última imagem de satélite, mostrando como é que, em questão de pouco mais de cinco anos, a ocupação explodiu. E nós temos acompanhado esse processo. É um processo de ocupação urbana completamente irregular, sem planejamento. Os próprios ocupantes, nós sabemos que têm quadrilhas vendendo lotes, de uma forma completamente irregular. e eles mesmos fazem os traçados das ruas e vendem os lotes também de uma forma irregular, com contratos de compra e venda, sem registros e tal. Então, é um quadro extremamente caótico, em pleno século XXI, nós assistimos isso com uma completa ausência do poder público. Próximo, por favor. São imagens do processo de construção de casas, pequenas casas, que muitas delas têm um caráter mais de marcação da posse. Muitas das pessoas que estão construindo nem moram lá. Próximo, por favor. São outras imagens anunciando... São imagens mais antigas, a situação já está bem pior do que essa. uma situação à vista geral, anunciando já ruas, por eles próprios, abertas. Próximo, próxima. Então, essa é a situação de ocupação gerada por um empreendimento que em nenhum momento teve uma preocupação com a organização do espaço no entorno, nem por parte da prefeitura de Itaberito, responsável pelo Distrito Industrial, nem por parte da própria Coca-Cola. A ANDA, na ocasião, tentou entendimentos com a empresa, mostrando isso logo no início do processo de licenciamento, mostrando os riscos que a instalação desse empreendimento representava para um processo de aceleração da ocupação irregular. Nós não tivemos sucesso nesse alerta. A empresa tocou o empreendimento dessa forma, como vocês viram. O Estado, mais uma vez omisso, ele não tratou de cuidar desse impacto, os impactos foram desconsiderados... Um minutinho. Gente, desculpa, esqueci de desligar o celular. Mas, então, o Estado, ele não considerou pesados alertas, ele não considerou o estudo de impactos radiais, impactos decorrentes do empreendimento no processo de emissão da licença de implantação e de operação. É isso. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez aqui a oportunidade. A presidência passa a palavra ao autor do requerimento, o deputado Fred Costa, para suas considerações iniciais. Bom dia a todos, bom dia a todas. Para não tomar ainda mais o tempo, senhoras e senhores, me permitam aqui quebrar o protocolo, não nominar as pessoas que compõem a mesa condutora dos trabalhos. Eu vou pedir a atenção de todos os presentes para que nós possamos nos ater tão somente ao objeto que foi o motivo de eu entrar com o requerimento que gerou essa audiência pública. Lembrando que o requerimento aqui é para tratar das medidas compensatórias que envolvem o empreendimento da instalação da fábrica da Coca-Cola em Itabirito. E, a partir de então, quero destacar que sou completamente favorável à livre iniciativa, à geração de emprego e renda, reconheço a importância daquela fábrica ali instalada. Não obstante a tudo isso, a lei tem que valer para todos. E, nesse momento em que o nosso país, lamentavelmente, se encontra numa enorme crise, o que mais se fala é igualdade de direitos e tratamento isonômico. sendo, dessa forma, o nosso desejo, e mais do que isso, a obrigação do poder público é fiscalizar para que as medidas compensatórias pactuadas no ato do licenciamento sejam cumpridas. de tal forma que tive o cuidado de trazer a cópia do Diário Oficial, segunda-feira, 13 de abril de 2015, da União, que trazem as medidas compensatórias no que tange à questão da mobilidade urbana. E trago aqui também, na integralidade, documento, o governo do Estado de Minas Gerais, da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada, da Superintendência Regional de Regularização Ambiental Central Metropolitana. Está aqui para que todos possam observar as duas cópias. A partir disso, e de conversa com as representações legais das adjacências, aqui os dois presidentes, e que, aliás, eu vou pedir ao presidente dessa comissão que convidem para compor a mesa condutora dos trabalhos. nós reunimos algumas perguntas fundamentais a iniciar pelaquele que foi o maior provocador para que aqui nós estivéssemos reunidos. Até o presente momento, no que tange à questão de investimento viário, repito, então, de mobilidade urbana, algumas intervenções foram feitas. todavia, ao que parece, a maioria deles de interesse da Coca-Cola, e não da coletividade. E a principal intervenção, que a alça elevada ainda não foi realizada. Essa alça é fundamental, fundamental para os moradores de água limpa, mas fundamental também para todos os usuários da BR-040. Hoje, por exemplo, nós estamos, no mês de novembro, chuva, aqui, aquele que fez uso da palavra antes de mim, fez questão de ressaltar a ocupação de água limpa, e ele, quando faz aqui a sua explanação, corrobora com o que eu vou dizer. Como nós vamos chegar num local que pode ter, muito em breve, 20 mil moradores sem o acesso, onde o acesso é uma BR cruzando uma linha de faixa contínua. e, numa relação extremamente paradoxal, no ato, no ato, repito, do processo de licenciamento, a Coca-Cola ficou com a obrigação de fazer o retorno que daria acesso, dentre outros, a essa região já citada. E aqui, repito, está o Diário Oficial. Isso não é obra da minha imaginação. Está aqui no Diário Oficial para quem quiser ver. Além disso, Programa de Apoio e Regularização Fundiária do Loteamento Água Limpa. Dar apoio técnico ao Poder Público de Itabirito no processo de legalização e reordenamento urbano das áreas das atuais moradias que estão nas proximidades da fábrica. Tal mudança se faz necessário por um possível mudança no panorama urbanístico e até visando ordenar a ocupação. Situação. A fábrica alega já ter cumprido. Porém, os dois presidentes de associação repito aqui presentes em nome da comunidade alegam que até hoje nada foi apresentado à comunidade. Programa de incentivo e qualificação da mão de obra local. Incrementar o desenvolvimento socioeconômico e potencializar os benefícios oriundos do empreendimento visando a oportunidade de utilização da mão de obra local na implantação e operação da fábrica. Situação. A fábrica alega já ter cumprido. Mas, mais uma vez, as associações aqui representadas não foram informadas e, segundo eles, ninguém do bairro participou do programa. programa de comunicação social, criação de um canal de comunicação institucional da fábrica e o público, contratos diretos, terceirizados e os prestadores de serviço e o público externo, comunidades inseridas no município de Itabirito, Nova Lima, Brumadinho, Moeda. O objetivo seria o de disseminar informação acerca dos impactos positivos e negativos das obras de implementação. Conhecimento das populações das ações socioambientais e socioculturais da empresa. Apoiar o desenvolvimento de programas socioambientais com visitas ao incremento da participação popular. Estabelecimento de vínculos entre o empreendedor e as comunidades vizinhas. Situação, segundo os representantes das associações, já tentaram entrar em contato com a empresa por diversas vezes sem nenhuma resposta. Programa de educação ambiental. Desenvolver a consciência ambiental dos colaboradores da empresa, bem como dos moradores do entorno, em um raio de cinco quilômetros do empreendimento. incluem a instalação de praça da cidadania, semana da água, semana do meio ambiente, evento vida sustentável, caravana social de Natal da Coca-Cola, entre outros. Situação, perguntados para os presidências de associação, esse, milagrosamente, ao que parece, feito de forma parcial. programa de controle dos processos erosivos e carreamento de sólidos e de recuperação da área degradada. Não deixa claro o relatório e as informações. Programa de construção sustentável e gestão ambiental das obras. a empresa não deixa claro na conclusão dos relatórios. E aí vem mais uma questão que é fundamental. Estou falando agora e me dirigindo aos condomínios, todos eles, a Itabirito, a Nova Lima, a região centro-sul de Belo Horizonte. para fazer Coca-Cola, para fazer refrigerante, qual que é a matéria-prima fundamental? Água. Todos nós sabemos que vivenciamos um problema hídrico sem precedente. O que foi nos informado? Que a Coca-Cola está usando três poços artesianos esses autorgados pelo Departamento Autônomo de Itabirito com vazão de 100 metros cúbicos por segundo, um, 120 metros cúbicos por segundo, segundo, 70 metros cúbicos por segundo, terceiro. Pergunta que faço. esses foram submetidos ao rigor necessário da lei? Esses têm a garantia para a população, para o cidadão, para o contribuinte de que não vai afetar o fornecimento de água em Itabirito, em Nova Lima, em Belo Horizonte, sobretudo na região centro-sul, oeste, barreiro, que poderiam vir a ser mais afetados? Quem fiscalizou o processo de licenciamento, como ele ocorreu? Quem está fazendo as fiscalizações que se fazem necessárias? Não que eu duvido da prefeitura de Itabirito, mas me causa, no mínimo, no mínimo, enorme estranheza se a prefeitura de Itabirito é autora da outorga ela própria se fiscalizar. Ora, aqui nós temos várias questões de interesse público relevante, repetindo, na conclusão dessa minha primeira fala, sou a favor da geração de emprego, acho fundamental a instalação da Coca-Cola ou de qualquer outra fábrica que queira contribuir com o desenvolvimento sustentável, com a ordenação da ocupação nas adjacências, com a mobilidade urbana, mas respeitando a legislação como qualquer outro cidadão. Se nós não toleramos o jeitinho brasileiro, não podemos tolerar e a falta de fiscalização, mas também o sentimento de impunidade está nos remetendo para a condição socioeconômica política que nós estamos, nós também não podemos admitir em hipótese alguma ou para iniciativa privada ou para qualquer outro cidadão que assim deseje fazer. Não quero fazer aqui ilações ou qualquer tipo de injustiça com a empresa, mas também lamento o fato dessa se furtar a se fazer aqui representada. Lembro de uma frase que é conhecida de todos nós e de forma recorrente é utilizada, quem não deve não teme. Eu não acredito que a Coca-Cola com toda essa sua estrutura não disponibilize funcionários ou técnicos que possam vir aqui dirimir as dúvidas até apresentar para a população e para a coletividade aquilo que tem feito e que pretendem fazer e a oportunidade melhor não poderia ter aqui na Assembleia juntos associações Ministério Público Defensoria Pública Deputados Estaduais Organização da Sociedade Civil espero que nós possamos aqui a partir desse encontro dar encaminhamento para as respostas necessárias e na falta delas para que as providências cabíveis sejam tomadas por quem de direito parabéns as entidades pela mobilização e esperamos que dessa audiência pública possa emergir aquilo que nós esperamos que são as respostas da empresa responsável pelo empreendimento Obrigado deputado Fred Costa gostaria de convidar também para compor a mesa Rayone Alala Teotônio presidente da Associação Solidária do Balneário Água Limpa de Itabirito e o senhor Milton Oliveira Cruz presidente da Associação dos Moradores do bairro Água Limpa em Nova Lima Registo a presença da senhora Simone Simone Bottrell diretora da Amacerra Dando sequência aqui eu passo a palavra para o senhor Nelson da Cunha Guimarães superintendente de Meio Ambiente da Companhia de Salinhamento de Minas Gerais Copasa que representa aqui a presidenta Sinara Bom dia a todos gostaria de agradecer o convite dos deputados para a gente estar presente nessa importância importante audiência pública e esclarecendo que apesar da Copasa não ser a empresa concessionária dos serviços de saneamento do município de Itabirito mas a Copasa se faz presente no sentido de poder estar contribuindo nessa discussão que ela é importante visto que o empreendimento ele está instalado numa bacia hidrográfica importante para a região metropolitana de Belo Horizonte que é a bacia do Rio das Velhas em que a Copasa tem instalado o seu principal sistema de abastecimento da região metropolitana que é o sistema Rio das Velhas responsável por cerca de 50% de toda a água produzida para a população da região metropolitana nós então não participamos desse processo gostaria até de me parece que o SAI foi convidado mas seria importante que até o SAI participasse das discussões mas como Copasa a gente preocupa com a questão da utilização do recurso hídrico são três poços que abastecem me parece a fábrica são vazões que são pequenas comparadas com a vazão disponível no Rio das Velhas mas interessa sim a gente buscar alternativas que possam no caso minimizar os impactos que qualquer atividade dentro da bacia e possa estar acarretando nesses recursos hídricos eu na realidade vim aqui mesmo mais no sentido de ouvir e sempre que necessário poder estar contribuindo mas no momento até por nós não estarmos inseridos diretamente no processo eu não teria muito com o que contribuir nesse momento mas estou aqui vou estar aqui presente durante toda a audiência à disposição do que for necessário muito obrigado muito obrigado doutor Nelson e eu passo a palavra agora ao Rayune Teotônio presidente da associação solidariedade balneário água limpa bom dia a todos bom gente estamos aqui hoje nessa audiência pública para se tratar a respeito das medidas compensatórias da Coca-Cola com o entorno da nossa comunidade lá Itabirito e Nova Lima e eu notei alguns pontos aqui dentre eles ao qual o deputado Fred Costa até disse sobre esse retorno dessa alça elevada que nós precisamos pois os moradores ali correm risco todos os dias para entrar na comunidade pois tem um acostamento lá que é muito precário então tem que atravessar a BR e o fluxo ali é enorme as pessoas sabem como é que é na 040 ali os caminhões carretas vários acidentes acontecem então nós estamos precisando com urgência da questão dessa alça elevada ali para a comunidade não só a comunidade como todos os usuários da via 040 outro ponto aqui a questão que a Coca-Cola disse do programa de qualificação para a contratação da mão de obra das pessoas que ali moram até hoje nós estamos esperando entrar em contato conosco para a qualificação desses moradores para poder trabalhar a mão de obra lá porque até hoje não se procurou a associação de Itabirito e nem de Nova Lima então os moradores que ali estão do lado eles não contratam de maneira alguma não existe nenhum programa de qualificação eu anotei um ponto aqui o Ministério Público assinou um termo de compromisso com a Coca-Cola no dia 15 de outubro de 2015 e entre várias medidas previstas tem a manutenção e recuperação das áreas de preservação permanente restauração florestal oficinas de educação ambiental desenvolvimento de ações comunitárias programas de apoio à comunidade bom até hoje não vimos exatamente nada nada dessas questões acontecerem o diretor jurídico da Coca-Cola ele ele disse da importância do acordo com o Ministério Público desde a apresentação do projeto da fábrica para o conhecimento das necessidades do entorno da planta e buscar iniciativas benéficas para a comunidade até hoje nós estamos esperando essas iniciativas benéficas esse apoio à comunidade pois nós não temos exatamente apoio nenhum nenhum um outro ponto anotado aqui promotor de justiça doutor Mauro ele colocou que foram realizadas discussões e tratativas objetivas para a efetiva sustentabilidade ambiental da região de Itabirito nesse momento de crise hídrica o que nós vemos é que esse recurso hídrico a princípio seria do SAI mas nós estamos vendo ao contrário foi a perfuração dos poços artesianos que a Coca-Cola fez está atingindo diretamente toda a comunidade ali serra da moeda secando as minas então tem que ser tomada uma providência urgente a respeito disso porque água é vida sem ela não está ninguém aqui e complementando o que disse o promotor de justiça doutor Mauro ele disse que ao final que a sociedade iria se orgulhar muito dos resultados desse projeto bom eu espero que nós possamos orgulhar muito viu porque já se passou mais de dois anos e até hoje não se viu nada então esses pontos aí que eu tenho que colocar aí que eu observei gente muito obrigado muito obrigado passar uma palavra agora para o Nilton Oliveira Cruz presidente da Associação dos Moradores do bairro Agualimpa bom gente bom dia a todos cumprimentar a mesa aqui o Ministério Público aqui presente hoje eu já começo com uma com uma pequena pergunta para o Ministério Público se existe medidas cabíveis que possa fazer a Coca-Cola está presente aqui para responder essas questões porque na primeira audiência eles não se fizeram presente na segunda audiência pelo visto até o momento também não estamos discutindo aqui todas essas questões medidas compensatórias que a Coca-Cola para ter a sua licença com certeza assinou que ia cumprir e até o momento a gente que está lá na ponta não vimos nada disso acontecer não vimos nada disso acontecer e não adianta a Coca-Cola mandar uma nota sem mandar um representante porque de quem que a gente vai cobrar então no meu ponto de vista tinha que ter medidas cabíveis para fazer eles estarem presente para responder e conversar com a comunidade não dá para chegar num município na divisa de dois municípios Itabirito e Nova Lima e se instalar uma fábrica mundial e não querer conversar com a comunidade no entorno não está nem aí com a comunidade no entorno a questão que eu falo que eu vi aí da educação ambiental não tem como preservar o meio ambiente se não tiver uma educação ambiental jamais então a educação ambiental principalmente começando pelas crianças é fundamental e isso pelo que eu percebi está na medida compensatória não tem caravana não tem praça não tem palestra para as comunidades no entorno de Itabirito e Nova Lima o que a gente se vê ali cada um utilizando da água da forma que que entende usar da forma que sabe usar porque a Coca-Cola ali presente que deveria levar uma palestra levar uma educação ambiental até para os próprios moradores no entorno usar saber melhor usar a água isso até hoje nunca aconteceu então da próxima vez o que eu gostaria muito de ver era a Coca-Cola presente espontaneamente ou se existia alguma medida cabível fazer com que que ela cumpra essa medida e esteja presente para responder as nossas perguntas muito obrigado a todos passamos a palavra agora para Sibela Cristina assessora institucional da Defensoria Pública Geral de Minas Gerais um bom dia a todos cumprimento os integrantes da mesa na pessoa do deputado Fred Costa a quem eu agradeço deputado o convite para esclarecer que inicialmente tinham colocado como se eu fosse representante da Procuradoria da República mas é da Defensoria Pública em geral eu vim representando a doutora Cristiane e eu agradeço muito o convite porque isso demonstra o reconhecimento desta casa pela importância da nossa instituição e também aproveito a oportunidade para nos justificar da ausência da nossa instituição na comarca de Itabirito até respondendo a doutora Vanessa que tem uma certa angústia porque acaba que no trabalho dela ela tem que exercer uma atribuição que seria a rigor nossa mas infelizmente a gente ainda não teve condições de instalar a nossa instituição em Itabirito a gente tem tido um grande apoio aqui desta casa das nossas conquistas orçamentárias mas infelizmente a gente apesar dos significativos avanços a gente sempre partiu muito de baixo então qualquer avanço ainda é pouco sentido pela população a gente tem 296 comarcas e estamos presentes em apenas 113 delas ou seja em torno de 35% da população que tem o trabalho da defensoria pública a gente está aí num momento de votação do nosso orçamento o estado passa por uma crise financeira muito grave e a gente sabe das dificuldades de compatibilização orçamentária para os nossos avanços mas eu tenho certeza que com o apoio dessa casa que a gente sempre teve a gente vai conseguir avançar e quem sabe doutora Vanessa a gente seja viável a possibilidade de abertura do oitavo concurso que a gente tem batalhado para conseguir para poder avançar e para as comarcas que não têm a nossa presença em cumprimento inclusive a emenda 80 que desde 2014 estabeleceu o prazo de oito anos para que a gente esteja presente em todas as comarcas e já se passaram três anos dessa emenda e hoje a gente avançou ainda muito pouco mas a gente não desanima a gente vem sempre perseverante tentando apoiar a população e como colocou aqui o representante da Copasa hoje a gente está como ouvinte até para entender porque como a gente não está presente na comarca eu confesso que eu tive que perguntar à doutora Vanessa do que se tratava para a gente se interar do que a população está sofrendo para ver de que forma a Defensoria Pública pode ajudar porque a nossa instituição ela é voltada para o cidadão especialmente o cidadão carente então essa proximidade com a população faz parte ela é indissociável do nosso trabalho então eu venho como ouvinte para entender ficarei também aqui à disposição para nos colocar dentro das nossas possibilidades nos colocar à disposição daquilo que a gente pode fazer para poder auxiliá-los aí nessa luta nesses trabalhos para poder resguardar o direito da população muito obrigada eu que agradeço doutora e passo a palavra agora para a doutora Vanessa Campolina Rabelo Horta promotora de justiça da primeira promotoria de justiça da comarca de Itabirito bom dia a todos cumprimento a todos os presentes na mesa na pessoa do deputado Fred Costa agradeço o convite deputado cumprimento a todos aqui presentes cidadãos representantes da sociedade civil defensoria pública eu vou só aproveitar a fala da senhora em seguida eu gostaria que a senhora levasse o pedido pessoal do Ministério Público de Itabirito porque a ausência da defensoria pública em Itabirito ela gera um prejuízo imenso à sociedade eu sou uma pessoa que eu respeito muito a instituição da defensoria ela é imprescindível ao cidadão e o Ministério Público acaba absorvendo uma demanda que não é nossa e prejudica a atuação nos direitos coletivos então por favor leve meu pedido pessoal se pudermos conversar colocar um prazo como podemos estruturar porque a gente acaba contando só com assistência jurídica municipal que muitas vezes é limitada restringe o atendimento ao cidadão ou assistência jurídica das universidades presentes e isso realmente não supri a ausência da defensoria pública então doutora Sibeli se puder levar meu pedido pessoal à defensoria pública para que possamos no futuro bem próximo ter a defensoria pública presente em Teberito trabalhando como parceiro do Ministério Público bom eu queria colocar algumas questões referentes ao licenciamento da empresa Coca-Cola primeiramente deputado eu gostaria além acredito que esteja presente vai estar constando das notas taquigráficas para que fosse remetido ao Ministério Público porque nesse termo de ajustamento de conduta que nós firmamos com a Coca-Cola nós também fazemos o acompanhamento das condicionantes então eu acho muito importante que as demandas que forem colocadas aqui hoje sejam levadas ao enquete civil que tramita ele foi instaurado em Belo Horizonte inicialmente firmamos um termo de ajustamento de conduta foi remetido da comarca de Itabirito então hoje nós acompanhamos as cláusulas o cumprimento das cláusulas desse TAC e as condicionantes do licenciamento eles fazem parte do termo de ajustamento de conduta então a empresa também precisa cumprir as condicionantes para poder cumprir o termo de ajustamento de conduta então peço ao senhor a gentileza de deixar bem especificado nas notas quais são as demandas específicas para que possa ser feita a análise dentro do enquete civil para o cumprimento do termo de ajustamento de conduta o mesmo pedido eu faço Raione para levar a demanda específica do Agua Limpa com relação às condicionantes porque é a mesma coisa que eu falei com o deputado as condicionantes fazem parte do cumprimento do termo de ajustamento de conduta então à medida que a comunidade do Agua Limpa entender que essas condicionantes não estão sendo cumpridas no Tagua Limpa ou qualquer cidadão em Itabirito que leve especificamente eu sei que as notas taquigráficas vão ser encaminhadas ao enquete civil mas lá na promotoria nós conversamos sempre então se você puder levar especificamente quais as condicionantes que não vem atender na comunidade é especial a mão de obra local acredito e a educação ambiental também então peço que leve pessoalmente a promotoria se for possível com relação a alça deputado inicialmente essa demanda foi encaminhada ao Ministério Federal porque a construção da alça ela tinha um risco de atingir cavidades no entorno então como a matéria era afeta o Ministério Federal então isso foi remetido ao Ministério Federal e o deputado até me mostrou aqui uma promoção de arquivamento do Enquete Civil acredito que eles arquivaram o Enquete Civil no Ministério Federal porque não corri o risco de atingir cavidades agora quando a gente fala em cumprimento de condicionante eu achava importante o Estado estar aqui presente o órgão licenciador e a empresa também principalmente para que esses esclarecimentos fossem feitos tanto pelo Estado quanto pela empresa voltando a questão do nosso termo de ajustamento de conduta em Itabirito nós temos das questões que foram colocadas aqui hoje nós temos um Enquete Civil em andamento que abarca a questão do empreendimento da Coca-Cola e como muito bem colocou aqui o Francisco a questão do Água Limpa ela se refere também a Coca-Cola porque apesar do loteamento Balneário Água Limpa ser um loteamento aprovado em 1953 ele não foi implantado pelo empreendedor então é considerado um loteamento irregular empreendedor à época construtora Alfa hoje ainda é nós tivemos um histórico de omissões não só da construtora mas do próprio município eu falo dos municípios porque é um loteamento depois com o tempo ele foi dividido mas é um loteamento que abrange Nova Lima e Itabirito com relação a condicionante o que eu acredito que é um problema grande é porque essa condicionante de programa de apoio à regularização fundiária do loteamento Água Limpa ficou aberta e muito restrita então o Estado vem entendendo aqui que a Coca-Cola cumpriu o compromisso que fez com o município que eles consideraram como um termo de cooperação técnica que era a contratação de uma empresa para levantamentos topográficos necessários para a condução do processo de regularização pesquisas cartoriais para a identificação das ocupações regulares e irregulares suporte técnico e jurídico na análise das informações coletadas e aí é uma questão que eu venho discutindo muito com o município de Itabirito e o problema vem desde a instalação do distrito industrial é que algumas medidas que foram colocadas para a regularização ambiental e urbanística do Água Limpa elas não tiveram continuidade então essas medidas acabam se perdendo em tempo hoje nós temos duas ações civis públicas em andamento com a liminar vigente uma em Nova Lima e a outra de Itabirito eu posso falar da ação civil pública de Itabirito que foi proposta contra o município de Itabirito e contra as empresas responsáveis pelo loteamento que é a construtora Alfa e algumas empresas que depois assumiram a responsabilidade de regularização parcial do loteamento que são as empresas do grupo Vitória da União então hoje em Itabirito nós temos uma liminar vigente para a construtora Alfa Cid Mattioli Drummond município de Itabirito Vitória Sul Empreendimentos Imobiliários Limitada Vitória Participações Societárias Limitada para a regularização porque a questão maior ali é se esse tempo longo de omissões do município e das empresas a gente precisa urgentemente dar o primeiro passo para a regularização ambiental urbanística local essa é uma medida urgente e premente o município vem durante muitos anos de omissão até por isso o Ministério Público acabou intentando a ação civil pública foram anos de negociação envolvendo a regularização ambiental urbanística do loteamento balneário a Galimpa e durante o ano de 2016 o município não deu retorno ao Ministério Público ficou o ano inteiro inerte e aí ao final de 2016 foi proposta a ação hoje nós voltamos a mesa para conversar a liminar está vigente e a ação está em andamento mas só para contextualizar aos senhores quais foram as medidas tomadas pelo Ministério Público com relação ao loteamento do balneário Água Limpa com relação a a Coca-Cola um ponto muito importante e que nós entendemos quando firmamos o termo de ajustamento de conduta que é outro ponto trazido aqui também que vem sendo acompanhado de perto pelo Ministério Público é a questão da disponibilidade hídrica e aí eu acho importante também deputado que o IGAM estivesse presente aqui o SAI também nós firmamos esse termo de ajustamento de conduta e ele tem como ponto principal e condutor a comprovação da disponibilidade hídrica da região para ou seja aquela empresa coisa que deveria ter sido feita durante o processo de licenciamento não foi nós estamos aí correndo atrás do prejuízo depois com a empresa já implantada disponibilidade hídrica estudos de disponibilidade hídrica assim nós estamos aqui discutindo a importância ou não da fábrica naquela região mas fato é que ela está implantada em cima de dois aquíferos muito importantes o Cauê e Gandarela que a região ali é um manancial hídrico e se nós não não tomarmos as devidas precauções em curto prazo estaremos bem desprovidos aí de água viu deputado não só na nossa região lá mas afeta como bem falou o Francisco a bacia do Velhas está lá enfim temos N consequências drásticas aí eu não falo só da Coca-Cola não viu deputado eu falo da do do sinclinal moeda não falo só da Coca-Cola não porque as vezes ficam falando assim Coca-Cola não falo do sinclinal moeda como um todo onde nós temos ali empreendimentos mineradoras agora mais próximo ali a CESUL já até trago a informação da doutora Marta Lacher que também pediu o estudo de disponibilidade hídrica para o CESUL então é uma o termo de orçamento de conduta firmado com a Coca ele tem como como ponto principal a comprovação dessa disponibilidade hídrica coisa que devia ter sido feita durante o licenciamento foram feitos estudos pela empresa e o Ministério Público hoje vem por meio do Instituto Prístino e do IPT que é o Instituto de São Paulo ele vem fazendo a análise desses estudos foi feito um laudo depois foi feito um complemento do laudo as associações tiveram acesso a esses estudos todas as partes envolvidas colocaram seus questionamentos com relação aos estudos tanto o SAA a COCA as associações envolvidas e agora o Ministério Público vem fazendo esse estudo do IPT ele trouxe algumas diretrizes ou seja do que a gente precisa fazer para frente para que esses estudos sejam conclusivos deputado porque os estudos até então eles são inconclusivos eles não tem eles não mostram apesar da da empresa colocar que os estudos vem comprovando que não o não impacto da empresa principalmente com relação às nascentes de Brumadinho que as nascentes secaram algumas nascentes secaram e então o que o Ministério Público vem fazendo é a análise desses estudos que foram feitos pela Coca-Cola então estamos traçando diretrizes ou seja o que para que lado esses estudos precisam ser direcionados para que num espaço de tempo que aí a gente envolve questões técnicas que realmente precisam de tempo para serem avaliadas mas que já deviam ter sido feitas lá atrás estamos discutindo questões que já deviam ter sido discutidas qual o espaço de tempo necessário para que nós temos o real retrato de qual é o impacto da empresa nas nascentes qual o impacto dos postos que foram perfurados e aí mais uma vez eu trago não só a questão da Coca-Cola a preocupação hídrica ali é como se inclinar a moeda como um todo então hoje nós estamos nesse ponto do inquérito civil fazendo análise dos estudos já vamos aí nos próximos talvez 15 dias ter uma definição sobre quais as providências que vão ser tomadas para frente com relação ao resultado dos estudos e para que a questão o que eu acho mais importante é que a sociedade saiba e conheça se realmente a região ali ela é capaz de suportar o impacto que ela vem recebendo desses empreendimentos nós estamos falando ali de de aquíferos extremamente importantes estamos falando de água que abastece não só a região não estou falando de impacto local não viu deputado estou falando de impacto regional o impacto ali é muito amplo é uma região que ela é reserva da biosfera é uma região que possui inodácio de conservação não é à toa que ela é protegida não é um capricho não é por capricho que a área é protegida ela é ambientalmente imprescindível e disso a gente não pode abrir mão dos nossos recursos então o inquérito hoje caminha nesse passo não sei se eu respondi todos os questionamentos se fica algum se eu me volta mas aí mais uma vez eu só com relação às condicionantes eu faço essa solicitação que seja encaminhado os questionamentos para o Ministério Público porque aí eu tenho condições de fazer análise dentro do inquérito civil o inquérito é muito grande tem vários volumes então eu posso fazer análise dentro dos documentos que foram colocados pela empresa e pelo próprio Estado eu mesmo reforço aqui o pedido à associação viu Raione para que faça isso obrigado dando sequência agradeço a doutora Vanessa e passo a palavra ao deputado Alencar da Silveira o presidente senhoras e senhores demais componentes da mesa preocupação minha aqui é uma só o Brasil mudou a gente fez de conta que mudou doutora responsabilidade hoje do loteamento que ali está foi de quem fez o loteamento porque era obrigado a ter água luz asfalto então tinha que chamar esse pessoal e falar assim ó vocês venderam esse loteamento aqui vendeu lote para todo mundo e não fizeram a parte de vocês não porque o que acontece fizeram isso e deixaram agora para a prefeitura de Itabirito asfaltar para a prefeitura de Nova Lima regularizar para a prefeitura de Nova Lima peraí ganharam dinheiro ali doutora então está na hora de chamar os dois proprietários dos loteamentos e falar assim ó você coloca vocês vão para a cadeia também todo mundo não está mudando então vamos mudar eles seriam obrigados a colocar e fazer o que foram o que foi planejado porque antigamente eu estou vendo um loteamento de 53 fazia e deixava depois a população lá em Itabirito teve um sim fizeram o loteamento e depois de muito tempo o governo o governo público que teve que colocar então se existem as regras as regras tem que ser cumpridas é o que eu falo sobre o loteamento e sobre não só em Nova Lima e Agualim porque eu conheço muito bem mas a região de Itabirito que hoje são quase 300 300 3 mil famílias preocupado estou assim estou estou preocupado lá com problema nosso do acesso que nós temos do trevo já faltou o Ministério Público aí o Ministério Público Estadual o Ministério Público Federal falar assim vocês estão ganhando dinheiro aqui com o pedágio que é pago vocês estão obrigados a fazer tem que chamar na responsabilidade nós tivemos na Secretaria de Meio Ambiente presidente para pegar o licenciamento porque o licenciamento ambiental ali também não estavam dando não deram licenciamento ambiental para a construção daquele anel nós tivemos lá ao lado do prefeito Alex Salvador nós estivemos na Secretaria de Meio Ambiente porque a primeira o pecilho do trevo ali era o pessoal do Meio Ambiente então ali existe problema também de Meio Ambiente mas é cobrar da Via 40 lá para fazer outra coisa chamar a Coca-Cola aqui veio aqui não nós vamos chamar ela no desenvolvimento econômico vai chegar aqui e vai explicar o que foi feito o que está faturando o que foi proposto o que tem para falar para a comunidade comunidade quer ouvir eu acho que temos que fazer isso prendi nessa casa que temos que chamar outra preocupação minha ali nós temos um distrito industrial um distrito industrial porque a região cresceu cresceu os moradores chegaram depois da fábrica da Coca-Cola a não ser os sitiantes que ali estavam que teriam que ser ouvidos e aqueles moradores então o que acontece chamar a Coca-Cola e falar o que foi feito o que não foi o que vocês têm qual pretensão o que tem que ser feito entendeu porque já me ligaram lá de Itabirito já me passaram de Itabirito como deputado majoritário representante de Itabirito deputado de Itabirito para falar Lencar sobre essa compensação Itabirito aqui embaixo também está precisando na parte cultural aqui disso disso daquilo então tem que saber que até que ponto que existe essa necessidade de chegar e de solicitar o que seja feito agora a preocupação o prefeito Alex Salvador está andando está resolvendo reunião para cá reunião para cá para viabilizar a geração de emprego e acima de tudo a geração de receita ali naquele distrito industrial e já teve alguém algumas empresas chegaram para o prefeito resolve primeiro o problema da Coca-Cola para depois para tendo esse problema da comunidade com a Coca-Cola para a gente fazer uma implantação aí então isso está se tornando público e está prejudicando o desenvolvimento do distrito industrial que foi colocado na região é isso que quer não então só quer Coca-Cola não quer mais nada a população não quer mais nada a população tem que saber o que vai ser feito então uma grande discussão tem que ser feita e quando a doutora fala da defensoria pública o orçamento da defensoria pública esse ano foi de 300 milhões para se colocar com a marca em todos os estados isso a gente estava tentando ver olhar no orçamento do estado que está está enxuto que está com dificuldade nós não estamos gerando impostos para pagar e dar essas estruturas a defensoria pública para estar em todos os estados inclusive na cidade de Itabirita é de 780 milhões de reais então tudo que é feito hoje tem que ter a geração de emprego tem que ter a condição da conta partida o estado tem que fazer então se o estado não está achando ainda porque a assembleia não conseguiu visibilizar ou o estado de Minas Gerais um recurso para colocar ali para fazer essa estrutura porque olha aqui a receita caiu o estado está com dificuldade muito grande e se não cobrar dos responsáveis dos loteamentos de quem foi feito ali fica difícil só sobrar para a prefeitura pagar só sobrar para o empresário pagar porque já não estão aguentando mais então o governo tem que chamar e aí eu proponho senhor presidente de uma grande discussão frete costa é na comissão de desenvolvimento econômico e aí nós vamos saber realmente o que foi feito o que foi prometido e o que está não podemos é colocar só nas costas é da prefeitura é essa situação agora porque se ela está implantada tudo que foi pedido daquela época foi colocado e quem comprou os lotes lá não tiveram ainda o desenvolvimento não tiveram ainda estão morando lá não tiveram ainda uma resposta das das imobiliárias ou da construtora da do investidor que fez aquele aquele loteamento ali tem que chegar tem que chamar doutora fala aqui vocês vão fazer a parte de vocês asfalto luz esgoto área 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 de qual que foi a área a área reservada para a população tudo isso tem que ser feito se não for tem que chamar os responsáveis o Brasil está mudando e o Brasil vai mudar porque cada um de nós estamos fazendo a nossa parte exigindo essa mudança obrigado obrigado deputado Alencar antes de passar aqui novamente a palavra ao deputado Fred Costa Fred Costa eu queria apenas fazer uma vou adentrar em todos os temas discutidos aqui mas só uma observação com relação aos postos artesianos eu fui diretor do denox em Minas Gerais antes de ser deputado por três anos também estive como secretário de estado e é um assunto que eu convivo diariamente e já em várias ações desenvolvida no estado inteiro a gente tem feito uma série de trabalhos no sentido de garantir o abastecimento de água em comunidades rurais e em cidades de toda a região com relação com relação a vazão dos três postos só para a nível de esclarecimento o nosso amigo da Copasa que também o doutor Nelson pode inclusive falar também sobre isso é uma cidade e numa região metropolitana de Belo Horizonte a gente pode assegurar que deve ter mais de 10 mil postos artesianos perfurados estou falando mais de 10 mil que com certeza tem porque a cidade de Montes Claros com 400 mil habitantes tem 5 mil postos artesianos no perímetro urbano então dificilmente se comprometeria o abastecimento de água das cidades e das regiões estou falando especificamente desses três postos agora com relação aos demais assuntos debatidos e discutidos aqui como o deputado Fred Costa está muito mais inteirado o deputado Alencazim que são da região e também o termo de ajuste de conduta que foi firmado entre a empresa Ministério Público Prefeitura são outras questões que estão sendo discutidas aqui hoje então eu queria só deixar esse esclarecimento e pedir desculpas aqui ao deputado Fred Costa em virtude de um outro compromisso eu vou te passar a palavra e te passar também a presidência dos trabalhos em virtude de um compromisso que eu tenho agora na cidade administrativa agradecer aqui a presença de todos os convidados da população que veio participar das nossas autoridades a doutora Vanessa em seu nome agradecer e cumprimentar pela presença todas as demais autoridades convidadas que vieram participar aqui desta audiência pública muito obrigado agradecendo ao deputado Paulo Guedes dando continuidade a nossa audiência pública gostaria de me dirigir às doutoras representantes respectivamente do Ministério Público e da Defensoria Pública externando aqui o meu apreço admiração e respeito às duas instituições lembrando que no momento que as instituições do nosso país são colocadas em cheque em dúvida e gozando de pouco prestígio Ministério Público e Defensoria Pública no estado de Minas Gerais prestam não só um relevante serviço mas sempre que podem se fazem presentes aqui na Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais fazendo jus às suas atribuições com relação à Defensoria Pública de forma específica doutora Sibeli aqui representando os defensores quero tornar público para conhecimento de todos aqui presentes que nos acompanham pela TV Assembleia que lamentavelmente pasmem vocês por falta de recurso em que pese a importância transcendental da Defensoria eles não possuem área meio ou função meio o que que isso significa que em boa parte dos municípios onde a Defensoria Pública se faz presente o Defensor Público faz todas as funções ele é a secretária ela é respectivamente a recepcionista ela faz qualquer tipo de encaminhamento enfim é necessário não só a figura do Defensor mas também toda a estrutura para o bom funcionamento e para o respeito ao cidadão e sou testemunho quanto eles vêm se esmeirando em que pese a falta de recursos de responsabilidade dessa casa há um projeto de lei em tramitação e eu espero que nós possamos sanar esse equívoco e assim considero muito em breve com relação ao Ministério Público e a doutora Vanessa foi muito oportuno a sua presença e as suas considerações aqui que vieram a dirimir várias dúvidas e demonstra que o Ministério Público está acompanhando de forma muito próxima esse caso e aí até um paradoxo dentro daquilo que eu em nome da sociedade em nome dos moradores vem cobrando e quando você fazia o uso da palavra até me remeteu a uma provocação eu estou cobrando aqui a intervenção viária de mobilidade urbana que é o trevo o trevo num primeiro momento a justificativa para a sua não construção era a ausência do licenciamento ambiental o licenciamento ambiental foi emitido a cerca de aproximada seis meses de forma parcial e por que que ele foi emitido dessa forma exatamente por aquela área ser singular de relevante interesse ambiental e ali envolto a várias situações do ponto de vista histórico ambiental aquífero e assim respectivamente e ora que surpresa e que paradoxo para a construção da alça que é fundamental nós estamos vendo respeitado todas as considerações porém para a questão hídrica a senhora aqui falou e já suscitava a dúvida por par dos moradores que não foi feito o estudo de disponibilidade hídrica junto a isso vem enorme preocupação e no mesmo sentido da minha fala quando aquilo que pode parecer ser micro não é isso pode impactar Itabirito Nova Lima Belo Horizonte e Brumadinho e adjacências e mesmo não observando do ponto de vista daquilo que é fundamental uma perpetuação da espécie para as nossas vidas que é a água mas a questão ambiental que deve ser objeto de preocupação de todos nós será que foi respeitado? e aí quanto ao respeito ao deputado Alencar mas para mim há um limite geração de emprego e renda é fundamental e essencial porém a lei tem que valer para todos e nós estamos num momento em que só é tolerado empresas que estão em consonância com o desenvolvimento sustentável nós não estamos pedindo nenhum tipo de favor ou algo a mais para a Coca-Cola mas sim que ela cumpra aquilo que está previsto em lei ou pactuar durante o processo de licença ambiental ou através de TAC somente isso e se alguma empresa não está querendo ir para a região que não quer cumprir a lei realmente não vá não vá não é bem-vinda através do subterfúgio de geração de emprego e renda não pode haver o não cumprimento das leis em vigor e a lei repito tem que valer para todos os cidadãos para as pessoas físicas pessoas jurídicas e assim respectivamente doutora com relação a fiscalização e a senhora o senhor também perguntou do IGAM o IGAM foi convidado apresentou aqui uma justificativa agradecendo o convite e justificando que haveria um representante da SEMAD algo que não ocorreu então eu vou fazer aqui o primeiro requerimento que nós possamos mandar as notas taquigráficas para o IGAM que de acordo com a resolução da própria Ana tem essa responsabilidade para que eles possam cumprir o seu papel se não estiverem fazendo até o presente momento que é a fiscalização e lamentando e corroborando com suas palavras doutora Vanessa para mim é absolutamente inadmissível que não tenha sido praticado no momento devido e conveniente o estudo de disponibilidade hídrica isso é a demonstração do quanto as coisas do nosso país são feitas sem planejamento e os fins justificando os meios é uma completa inversão da ordem de valores também acho que nós devemos em que pés ter havido uma total falta de respeito por par da empresa de não estar presente vamos ligar vamos marcar vamos até eles para que eles possam responder a todas aquelas outras indagações que apresentei aqui no preâmbulo na minha primeira fala que embora não sejam de grande impacto como as duas que eu venho destacando que é a de mobilidade urbana e a questão hídrica não obstante a tudo isso é importante que eles estejam nos dando a resposta e cumprindo então peço também a nossa assessoria que faça um requerimento para que a gente faça lá uma visita técnica acompanhar de todos que aqui se fazem presentes e acredito eu que a empresa não vai se negar a abrir suas portas a nos receber já que não se disponibilizou a vir até aqui e por último eu tenho muito temor com o advento da devolução da concessão da via 040 em VEPAR para a exploração da BR-040 nós possamos ser prejudicados então nós temos uma questão que é o licenciamento ambiental que foi emitido de forma parcial nós temos a devolução com o advento da medida provisória e que pode perdurar então a manutenção e a prestação de serviço de forma precária por dois três ou até quatro anos fica aqui uma dúvida como podemos trabalhar para talvez deslocar essa alça para que ela não esteja submetida a essa enorme entrave que nós temos nós temos dois entraves aí um que a própria é a licença e dois que a falta de de concessionária responsável e que agora tenha o comprometimento e o interesse em tornar célere essa intervenção o meu grande receio é que com isso os moradores fiquem prejudicados a coletividade fica prejudicada o usuário da rodovia fica prejudicado por não ter essa alça ou pior vai só postergando 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 e isso a quem interessa a ninguém mais a não ser a empresa que não vai ter que arcar com aquilo que foi pactuado mas o morador muito prejudicado nesse caso eu particularmente tenho tenho essa preocupação mas não não sei se nós temos uma resposta uma forma legal de vencer esse esse obstáculo mas o fato é que ele nos é imposto nesse momento eu eu abro a inscrição se tiver alguma pessoa que deseja fazer o uso da palavra que possa se dirigir aqui falar seu nome e se for pergunta que possa deixar claro a quem será dirigido meu nome é Cleverson sou representante da ONG Abraça Serra da Moeda primeiramente eu gostaria de cumprimentar a mesa e manifestar a nossa indignação da sociedade civil de uma maneira geral pela ausência dos órgãos competentes e a própria empresa nessa sessão que é de grande importância para todos nós bom para falarmos da Coca-Cola primeiramente precisamos falar da implantação do distrito industrial porque o grande problema se origina justamente com a implantação desse distrito em 2008 a prefeitura de Itabirito contratou o EIA RIMA que é um relatório importantíssimo ambiental para a instalação dos empreendimentos e esse relatório o EIA RIMA ele é muito taxativo em dizer que dentro do distrito industrial seria instalado três empresas no lote 1 a TecSeed no lote 2 a Geloso e no lote 3 a Torre Eiffel bom infelizmente essas empresas não foram instaladas e no lugar da TecSeed para o lote 3 veio a Coca-Cola então aí começa a grande estranheza porque a partir do momento que você muda as empresas já que o EIA RIMA foi feito específico tratando essas empresas quando você muda as empresas você muda também a demanda principalmente pelos recursos hídricos que é o que nós estamos vendo a Coca-Cola vai consumir muito mais água do que a TecSeed então teoricamente os impactos são diferentes os impactos são diferentes então para isso precisaria que o EIA RIMA do distrito industrial fosse refeito para que atendesse a demanda da Coca-Cola que não estava previsto originalmente dentro do distrito industrial bom com a implantação do distrito industrial teria que realizar um novo EIA RIMA pois o impacto é muito maior e não foi previsto só para a gente ter uma ideia na primeira fase está previsto que a Coca-Cola consumisse 69 milhões de litros de água por mês e na segunda fase isso pula para 174 milhões de litros de água e uma coisa que causa estranheza é o seguinte o distrito industrial fez o seu EIA RIMA o SAI de Itabirito que é o gestor da água ali por ele ser uma concessionária de água ele está liberado ele não tem que fazer nenhum relatório de impacto ambiental e a Coca-Cola por sua vez por estar instalada dentro do distrito industrial também foi dispensada do EIA RIMA porque o EIA RIMA ficou na responsabilidade do distrito industrial então a Coca-Cola está ali sem ter feito o EIA RIMA na verdade ela realizou um estudo menor que chama RCA-PCA mas que não tem abrangência que teria o EIA RIMA e então o EIA RIMA do distrito industrial em nenhum momento ele não tratou dos impactos hídricos que os empreendimentos trariam para o Aquifo Cauê e para o Aquifo Gandarela onde eles estão localizados certo então esse é um grande problema a Coca-Cola por sua vez ficou dispensada e não houve então nenhum estudo prévio a respeito da disponibilidade hídrica e dos impactos na região nós podemos citar o seguinte imediatamente após a instalação ao início de funcionamento de bombeamento dos postos do SAI para a Coca-Cola que se deu no mês de julho de 2015 as nascentes localizadas na costa oeste da Serra da Moeda em Brumadinho as nascentes de Campinho e Suzano começaram a apresentar problemas redução de vazão quando foi no início de 2016 nós articulamos uma reunião com a Coca-Cola e na primeira reunião ela já se disponibilizou a fornecer quatro caminhões pipas de água diariamente para a comunidade de Campinho então a comunidade de Campinho está sendo abastecida desde o início de 2015 por caminhão pipa então se a empresa imediatamente assuma a responsabilidade dessa é porque ela viu que realmente o empreendimento dela poderia ir trazendo impacto nessas nascentes e outro problema muito grave é que o ciclo na Almoeda é o grande abastecedor de Belo Horizonte nós temos na costa leste nós temos a bacia do Rio das Velhas na oeste nós temos a bacia do Rio Paropeba então qualquer impacto nessas duas nascentes Belo Horizonte vai sofrer seriamente no futuro tá certo gostaria de chamar atenção também para o parecer único para os pareceres únicos que foram emitidos pela SEMAD pelos órgãos ambientais os pareceres únicos foram omissos em relação aos impactos hídricos na região em nenhuma das fases de licenciamento na LI LIO e LP foi solicitado qualquer relatório prévio para saber se existia disponibilidade hídrica para a implantação de um empreendimento como a Coca-Cola e é muito estranho pelo seguinte porque a matéria prima da Coca-Cola é água nós estamos falando de matéria prima então é água então como é que você implanta uma empresa uma região daquela sem ter um relatório prévio um estudo prévio de disponibilidade hídrica e esse relatório não previu nenhum impacto nas nascentes e um outro agravante é o seguinte em 2012 foi criado o monumento natural da mãe d'água monumento municipal de Brumadinho está no município de Brumadinho e os órgãos ambientais não levaram em consideração que esses impactos viriam dentro do monumento dentro do monumento natural da mãe d'água onde estão localizadas as nascentes entendeu principalmente de Suzane e Campinho como pode ver ninguém previu os impactos e idos do empreendimento da Coca-Cola na região bom é interessante chamar a atenção o seguinte o Ministério Público assinou um termo de ajuste de conduta em 2015 se não me engano em outubro de 2015 com a Coca-Cola Saia de Itabirito e o próprio Ministério Público e aí o Ministério Público exigiu cobrou do Saia de Itabirito que fosse feito um estudo de disponibilidade hídrica da região mas esse estudo já chegou atrasado porque a fábrica já estava implantada obrigado e então a empresa Angel que foi contratada pelo Saia de Itabirito no seu relatório na página 2 ela diz o seguinte o modelo em regime transitório apontou que o bombeamento da água subterrânea poderá interferir em algumas nascentes como as nascentes de Campinho e Suzano no município de Brumadinho essas nascentes estão situadas a meio quilômetro e a um quilômetro respectivamente da captação dos poços do Saia de Itabirito então isso está lá no relatório preliminar contratado pela Angel posteriormente a Coca-Cola se vendo apertada com a questão do abastecimento da fábrica resolveu contratar um outro relatório agora mais recentemente como foi mencionado pela promotora doutora Vanessa que vem acompanhando muito de perto essa situação você entendeu o mistério público contratou por intermédio do Instituto Pristin o Instituto Tecnológico de São Paulo que é um instituto renomado para fazer auditar esses dois relatórios relatório da Coca-Cola e o relatório da Ângela e então esse relatório do Instituto do IPT conclui que o relatório da Coca-Cola é inconclusivo ao contrário do que ela vem dizendo em todas as reuniões que ela participa que os postos que abastecem a fábrica não tem nenhuma interferência no secamento das nascentes esse relatório aponta que o relatório da Coca-Cola é inconclusivo outro detalhe que esse relatório chama atenção é que além dele ser inconclusivo ele não aponta se existe realmente ou não impacto nas nascentes esses postos então é um relatório muito bonito por sinal mas de conteúdo muito fraco e também o IPT diz que destaca ainda que há possibilidade de as nascentes de Suzane Campinho estarem conectadas hidraulicamente por lineamentos estruturais aos postos bombeados pela FENSA quer dizer pode existir uma ligação entre os postos e as nascentes isso é muito grave por fim conclui que o nível de incerteza ainda é considerável apesar da alteração dos postos ter iniciado há mais de dois anos então como nós estamos vendo como está sendo exposto a situação é crítica porque nós estamos dentro de uma região que eu diria que hoje nós estamos vivendo um conflito ídolo nós temos lá o bairro Agualimpa com a grande demanda de água um bairro que vem crescendo muito nós temos os condomínios da região nós temos o empreendimento da SESUL que está para ser implantado naquela região para mais de 200 mil pessoas com água bombeada também do Aquifo Cauê está certo e além de outros empreendimentos que estão para vir para dentro desse distrito industrial bom eu não sei se é o momento ideal mas eu gostaria de fazer alguns encaminhamentos pode ser? bom o primeiro encaminhamento é gostaríamos de solicitar a criação de uma CPI para investigar o licenciamento ambiental da Coca-Cola que não previu qualquer impacto no Aquifo Cauê e nas nascentes adjacentes a quem interessou a omissão do licenciamento ambiental da empresa que obteve a LO sem realizar qualquer estudo de disponibilidade hídrica e impacto nas nascentes da região esse é o primeiro encaminhamento outro encaminhamento seria a criação do monumento estadual da Mãe d'Água como forma de resgatar desresguardar as mais de 20 nascentes existentes no perímetro previsto pelo projeto de lei 842 de 2015 de autoria do deputado André Quintão então esse projeto de lei está para ser votado já desde 2015 ele inclusive chegou em plenário em 2014 mas por acordo de liderança não sei o que foi retirado de pauta e nós estamos solicitando que esse projeto de lei seja votado inclusive no próximo dia 30 vai ter uma outra audiência pública tratando também da Coca-Cola no próximo dia 30 quinta-feira todos vocês estão convidados está certo então a gente gostaria de solicitar a criação desse monumento estadual porque a gente entende que somente com a criação de um monumento estadual a gente pode resguardar as mais de 20 nascentes que existem ali naquela região do Cinto da Almoeda outra solicitação outro encaminhamento cancelamento da LO do Distrito Industrial de Itabirito por não ter realizado qualquer estudo hidrogeológico prévio e previsto impacto nas nascentes ainda pelo Distrito Industrial não ter previsto em seu E.A.R.IMA a instalação de empreendimento com tamanho impacto hídrico como a Coca-Cola a LO do Distrito Industrial vence agora dia 17 de 12 de 2017 então está na hora da gente atuar em cima dessa licença de operação outra coisa que nós gostaríamos de encaminhar é o cancelamento das autógrafas concedidas ao site de Itabirito e a Coca-Cola com base no princípio da precaução se a gente não sabe não tem certeza exatamente na dúvida para o meio ambiente então por precaução a gente deveria suspender esses bombeamentos nós não estamos aqui sendo chiitas não entendeu mas como essas estão queimparam a fábrica não pelo contrário eu gostaria inclusive de apresentar aqui algumas alternativas que nós já apresentamos para a fábrica ela ativar a portaria de lava 279 de 97 na fonte de água quente é uma fonte de água que ela tem ali próximo à fábrica outra alternativa seria ela adquirir a fonte Indaiar que é uma água mineral que tem a de Itamim próximo à fábrica que está desativada então ela é ativar a portaria de lava dessa fonte Indaiar também o site Itabirito é uma autógrafa de 396 metros cúlculos de água por hora no Ribeirão do Silva ali pertinho e essa água ela não está sendo aproveitada para nada o site é autógrafa poderia estar abastecendo a fábrica porque essa demanda atende a demanda da fábrica esse volume de água e essa água está simplesmente sendo escoada sem utilização e outro encaminhamento nosso seria o fechamento dos postos bombeados pelo site Itabirito e que a Coca-Cola encontre outra fronte de abastecimento para atender a demanda de seu empreendimento então essa é a nossa colocação a colocação da ONG Abraça Serra da Moeda que vem atuando ali naquela região obrigado agradeço a sua participação com a palavra o senhor Marco Aurélio bom bom dia a todos eu primeiro quero pedir desculpa porque eu cheguei atrasado pra caramba porque não consegui achar lugar para estacionar meu carro gente meu nome é Marco Aurélio acho que a maioria aqui me conhece o Fred queria agradecer porque também me lembra e parabenizar o senhor aqui que falou sobre o negócio da água o água limpa é muito discriminado e muitas pessoas não tem ideia do que que acontece no água limpa esse caso que falou aqui do secamento de água eu sei que foi muitas coisas são burladas e escondidas eu sou um dos moradores mais velhos do água limpa sou líder comunitário com orgulho o pessoal me respeita muito por isso então eu tenho lutado muito junto com o Rayone o pessoal para trazer benfeitoria para o bairro e quando eu comecei a construir minha casa bem na entrada depois da Coca-Cola uns 500 metros tem uma casa que se chama casa de oração tinha uma mangueira que ela saia do pé do assol tinha uma nascente que corria água seca e água a gente encostava o carro nem tinha o trabalho de tirar os camurões do capu do carro não abria o capu a mangueira era jogada dentro dos tunel enchia eu levava ela para cima para construir a minha casa nessa época eu e várias pessoas e tem umas senhoras lá que elas tem mais ou menos 35 anos que elas moram lá quando a Coca-Cola furou o primeiro poço artesiano que eu lembro foi mais ou menos em meados de 2003 2014 a água diminuiu hoje vocês vai lá elas penam elas estão implorando para que eu porque eu coloquei junto com a comunidade água e luz no bairro não eu a comunidade nós unimos eu apenas encabecei a frente ela implorando para que eu consiga um jeito de colocar água falei olha eu já coloquei água lá tirando de uma fonte de uma cachoeira lá embaixo na outra parte a outra parte do bairro se torna difícil sendo que adiante da casa dessas senhoras a 500 metros há uma torre do Saai com água em abundância e o bairro não tem água a Coca-Cola furou o poço artesiano secou essa água que todo mundo vivia dessa água que caiu por gravidade então ninguém olha isso e o outro detalhe adiante perto do radar tinha uma corrente de água que dava uma mangueira de 100 que corria água passava por debaixo do asfalto e saia ao lado de onde tem um galpão construído bem no trevo que divide o município de Nova Lima e Itabirito está seco começou a correr água agora há duas semanas então eu acho que ele está certo ter falado sobre você preocupar com a natureza no fundo da minha casa é uma nascente que dizem uns falam que é o rio de Itabirito mas pelos estudos é o rio das velhas que tem uma mata onde está escrito no mapa de Itabirito você pode ver que está escrito parque público é uma mata certo lá tinha uma água que ela nascia e escorria em abundância depois furou os postos da Coca-Cola essa água secou então gente água é tudo água é vida agora a coisa que mais me deixa eu decepcionado é isso nós morar num bairro onde nós não temos água potável que ali do outro lado do asfalto tem uma torre da Copasa que fornece água para da Copasa não né do Saai que fornece água para uma empresa igual a Coca-Cola não sou contra o parque industrial não porque o parque industrial isso é necessário sim para a evolução do mundo para Itabirito arrecadar mais impostos para que nós tenhamos emprego crescemos a nossa economia isso é muito importante mas fazer uma coisa com responsabilidade olhar o que foi feito que prejudicou os outros eu acho que a Coca-Cola está fornecendo água potável caminhões de água potável para lá para trás da serra mas nem sequer chegou a consultar o pessoal do Água Limpa como é vocês precisam de água que é uma coisa que eu toda audiência pública porque eu fui toda reunião que eu for eu brigo água potável para o pessoal de Itabirito para o pessoal do Água Limpa gente nós não somos cachorro nós precisamos de água vivemos mendigando eu junto com a comunidade fomos numa cachoeira lá ao lado dentro do terreno da Vale do Rio Doce coloquei lá algumas bombas e a cada 200 metros é um troço obsoleto certo? a cada 200 metros tem uma caixa d'água um conjunto de bombas para levar água até no topo da montanha que são 18 bombas trabalhando dia e noite até no topo da montanha para fornecer água sem tratar para a comunidade sendo que a Coca-Cola fornece água para outras pessoas porque secou a nascente e nós estamos ali ao lado dela passando necessidade de água sendo que ela secou a água que eu tive o prazer de ver eu construindo casa chegando com o meu carro enchendo os tunelos de água lá a menos de 300 metros da Coca-Cola e levando para a minha casa para fazer massa construir hoje você vê a dona que mora abaixo a cerca de 30 metros para baixo falou Marco Aurélio une com o pessoal daqui pede o pessoal para ver se consegue você bombear água colocar uma caixa d'água ali no ponto mais alto porque nós não aguentamos mais aí graças a Deus eles uniram eu consegui junto com eles nós juntos colocamos a energia elétrica porque até isso a CEMIC está nos negando nem energia nós não temos que aí eles colocaram uma bomba que hoje tem água colocaram uma bomba lá dentro do rio com essa energia que a gente lutou junto e colocou porque se não certo? eu como eu tenho a caminhoneta já cansei de levar inúmeras vezes mil ou quinhentos litros de água para elas lá quando a Coca-Cola furou esse poço que secou a água dela então o senhor deputado que é de Itabirito deveria fazer uma visita para nós lá porque é um é um cidadão e um deputado nosso que é de Itabirito tem que lutar pela nossa causa e lá olhar essa situação para você ver eu vou ter o prazer eu Rayone que está aí o pessoal lá de mostrar você aonde era bem na entrada as primeiras casas que tinha essa água que nós do Água Limpa os primeiros moradores construíam a casa catando água lá a água vem por gravidade hoje está seco é poeira entendeu? e a gente vive lá é e a gente vive lá passando necessidade de água ainda bem que nós somos um pessoal unido nós unimos para suprir as nossas necessidades precisamos de luz corremos unimos fazemos uma vaquinha dali colocamos precisamos de água fazemos uma vaquinha daqui dali porque depois que instalou a Coca-Cola é muito bom a Coca-Cola traz emprego apesar que não dá emprego para ninguém lá do Água Limpa apesar disso que eu falo com toda certeza não dá emprego para ninguém do Água Limpa certo? mas traz emprego ajusta a economia de Itabirito mas secou a água que nós tínhamos em abundância entendeu? e estou vendo outra coisa que eu queria citar o esgoto eu falo porque eu conheço igual ele falou sobre as nascentes eu sou um cara que eu sou um bicho do mato por isso que eu sou feio desse jeito certo? eu rodo tudo eu calipto eu conheço aquilo com uma palma da minha mão mais do que a minha mão o pessoal fala que eu pareço um bicho eu rodo tudo eu conheço todas as 69 nascentes que existem na região que eu já falei isso várias vezes tenho todas elas catalogadas fotografadas que existem na região e a Coca-Cola dispensa o esgoto dela justamente no rio que nasce no fundo da minha casa ele desce ali no fundo do aconchego da serra está lá o cano de mais ou menos essa grossura aqui jogando o esgoto da Coca-Cola nenhum tratamento é feito isso eu falo com toda a certeza viu gente então quer dizer está nos tirando o que nós temos de rico que é a água lançando lá o esgoto e nem sequer está olhando o pessoal do Água Limpa precisa nem sequer olha quer dizer é tudo favelado não somos bandido nem favelado somos cidadãos como qualquer um pagamos impostos apesar de ter lugares irregular porque é um loteamento criado vou falar bem franco que a corrupção no Brasil começa desde o tempo de Juscelino Kubitschek que foi um loteamento criado por ele na época em 53 que todo mundo sabe disso e foi lançado para ele pagar as campanhas eleitorais dele e foi abandonado ficou abandonado alguns invadiram e outros compraram igual eu comprei tem muitos aqui que comprou dos invasores que invadiram e vendeu para a gente que é claro a gente queria um terreno bom barato quem é bumbo cachorro que você joga linguiça para ele ele não come ele está doente então estava vendendo barato eu comprei muitos aqui compraram então está um negócio não somos invasor compramos na mão de outros invasores certo e queremos o bem do nosso bairro só que queremos é isso gente que cobre da Coca-Cola já que ela está fornecendo água para outros que eu não sei se isso é prejuízo ou lucro para ela mas que ela olhe também para o água limpa a responsabilidade social para o água limpa porque nós temos que fazer mutirão e vaquinhas para conseguir a água que nós tinha que a furada do poço foi secada isso qualquer um de vocês que entrar lá procura vamos procurar Marco Aurélio me leva lá onde que aí é essa água que eu levo para vocês tá bom me desculpa e muito obrigado gente tá então tá bom obrigado só para com a palavra deputado Alencar da Silveira Júnior na sequência eu peço que se dirija o Alexandre Martins só para ajudar aqui nós vamos lembrar que o problema de água limpa de água está tendo já vendo há mais tempo agravou com a Coca-Cola há 30 anos atrás nós tínhamos um clube que chamava Aero hoje a gente tinha a oportunidade de andar de jet ski ali dentro 30 anos atrás vamos lembrar disso quem é mais antigo aí lembra agradeço nós não tínhamos luz e aí eu posso falar que eu ajudei levar a luz até na beirada da lagoa com o Vicente e aonde era uma lagoa onde usava e o pessoal antigo lembra disso porque muita gente pode falar ah isso aqui é de um ano de dois anos para cá já vem agravando há mais tempo aonde era essa lagoa do Aero ali embaixo estão me falando que agora está cheio de casa colocaram casas dentro da lagoa então o programa um problema hídrico que está agravando já há anos e anos que tem que ter solução quando o Fred fala da 040 a minha preocupação deixava clara que até hoje que eles pegaram o dinheiro doutora pegaram o dinheiro e falaram o seguinte agora nós vamos deixar isso lá o que vai ser feito com esse dinheiro que eles arrecadaram até hoje porque no mundo afora quando você vai de vou dar um exemplo Barcelona Terraça você vai você vai para uma estrada municipal uma estrada estadual e vai para uma estrada privada o que o Brasil faz faz a estrada entrega para você e você explora essa estrada depois de pronto não o Brasil tinha que começar a mudar é fazendo o seguinte quero uma estrada daqui para o Rio para você cobrar o pedágio você vai cobrar o pedágio mas você vai construir essa estrada todas essas coisas tem que mudar num Brasil desse tem que começar a pensar porque senão ano que vem a gente faz 30 anos de vida pública estou para o meu oitavo mandato eu já tive colega aqui que foi já fui colega de avô ou melhor de neto de avô e de filho e estou vendo que não está mudando não está tendo essa mudança eu acho que o que vocês fazem hoje é chamar na responsabilidade mas fica o Ministério Público também o Ministério Público que falou o seguinte se fez e não cumpriu a parte de vocês vocês são responsáveis também não pode cair só em cima de uma prefeitura não não pode chegar agora a população e falar na prefeitura que tem que fazer não tem que saber quem que fez isso há 53 anos atrás e quem vem ganhando de lá para cá esse recurso todo é a vila sei lá tem que pegar e cobrar desse pessoal a responsabilidade porque se eles não estão aí eles já ganharam e não fizeram tem responsabilidade para isso então o problema da água em Nova Lima em água limpa e eu falo mais especificamente em água limpa porque eu convivi e convivo ali tenho propriedade ali a luz que foi a primeira vez e quando você pega a casa do centro de saúde hoje lá nós também temos problema de água com a beira da lagoa e a lagoa está enxugando a de baixo já era tem casa lá dentro hoje então isso tudo tem que ver e aí eu vou lembrar quando se fala de Copasa no Brasil e em Minas Gerais a nossa Copasa não fez um programa para ver toda essa crise que tem hoje ali é sai exemplo para para Minas Gerais para Copasa de hoje porque ali se preocuparam com a com o problema hídrico mas a Copasa está de braços cruzados falando assim o que vai ser feito agora agora vai ter que correr atrás de prejuízo porque está faltando água não é só ali não está faltando água em mais de 200 municípios em toda Minas Gerais sou parceiro sou aí eu acho que temos que chamar vou lembrar mais uma vez Fred no desenvolvimento econômico para mostrar o seguinte o que foi feito a Coca-Cola tem que vir o que foi feito o que vai ser feito nós fizemos isso e quais os compromissos compromissos se for até agora se não foi cumpridos daqui para frente tem que ser cumprido obrigado agradeço a sua participação agradeço a sua participação mais uma vez o Alexandre Martins comunica que abre mão de fazer uso da sua oportunidade de externar aí seu sentimento já que se sente já representado pelo Marco Aurélio e contemplado melhor dizer pelas palavras do Marco Aurélio com a palavra Patrício Castelar é isso? com a palavra Leila Queiroz de Souza Bom dia ou boa tarde já estamos num horário de quase boa tarde mas o que eu quero dizer aos senhores da mesa e aos colegas e todos que estão aqui é a respeito do água limpa mesmo porque eu tenho um empreendimento lá um imóvel que eu adquiri o terreno há mais de 25 anos quando foi emprantado o condomínio água limpa e tinha muita gente como vocês podem ver tem muitas áreas que estão abandonadas porque os proprietários não viram melhoria resolveram sair foram para o Alphaville foram para outros lugares e eu sou incluída nesse grupo e eu também não tinha construído lá por causa da falta de infraestrutura do lugar queria desfazer da minha área mas vou dizer para vocês eu quando estive lá a primeira vez para comprar eu apaixonei com a área principalmente pela água pelas montanhas pelo aquele verde pelo aquele clima lá existia o clube eu era associada daquele clube tinha um hotel tinha uma infraestrutura para chegar lá precária mas existia existia um movimento e de repente a gente se viu com aquilo abandonado se é por culpa dos empreendedores ou se é pela prefeitura de quer que seja aconteceu o que está acontecendo lá e quando se parecia melhorar e a Coca-Cola que se estão achando ruim de falar sobre esse empreendimento mas é ela o foco do momento nós estamos vendo que não está levando nada para o lugar e o lugar está se degradando as pessoas fazendo correndo risco de vida ali primeiro porque a água não existe potável então a saúde depende de água potável a segurança não existe desculpa estar fugindo da água mas é um assunto que precisa ser falado porque os representantes precisam tomar uma providência sobre isso segurança nossa saúde limpeza urbana nada existe ali então o que é aquele lugar faz parte de que está previsto o que para aquele lugar então essas perguntas eu faço hoje eu já construí a minha casa mas eu vejo a impossibilidade de morar lá porque lá não me dá condições de segurança de água de luz nada agora outro fator também que eu quero colocar aqui é com relação a mina que está bombástica que está ali no água limpa parece impossível acreditar mas a gente corre um risco muito grande porque toda a água captada para as residências são captadas através de bombas que estão colocadas dentro das lagoas e isso passa energia elétrica e aquela energia elétrica para sair das bombas que estão dentro das lagoas para ir para as residências mesmo que a água não seja boa para uso doméstico ela é utilizada para lavar para sair para todo o serviço da casa agora o risco maior é com relação a energia que passa no chão ali saindo da lagoa para as casas para a bomba funcionar e o risco por exemplo esse período chuvoso se um fio daquele desencapa uma criança que está indo para a escola e passa ela pode ser eletricutada ali entendeu então esse é um risco muito grande então o que eu quero colocar aqui é a necessidade de uma uma equipe para cuidar melhor do água limpa não só em função de água em função da luz e dos dejeitos também do esgoto que lá é cheio de fossa e isso traz um risco também para as nascentes não é somente a questão do do superficial é muito mais profundo a situação do que imagina e se cada um de nós resolvermos furar um poço artesiano lá a situação vai ser igual a Coca-Cola porque já existe vários poços as pessoas que têm sítio todos já têm o seu poço artesiano furado imagina-se cada um de nós eu posso juntar um grupo de colegas de vizinhos e furar um poço também mas a questão não é essa a gente não precisa não é disso a gente precisa de um lugar em condições de vida porque ali nós temos seres humanos ok essa foi a minha fala obrigada com a palavra Francisco Mourão biólogo e conselheiro consultivo da ANDA deputado Fred Costa eu queria apenas fazer um pequeno esclarecimento parece que pode ter parecido que na minha fala ANDA tem uma posição absolutamente contrária ao empreendimento da Coca-Cola pelo contrário nós achamos concordamos com você da importância do empreendimento para o desenvolvimento regional ainda mais uma empresa desse porte mas achamos que aconteceram falhas como a doutora Vanessa colocou como depois o Cleverson da associação Abrace a Serra também reforçou existiram falhas significativas no processo de licenciamento ambiental que no nosso entendimento comprometem um pouco a identificação das medidas mitigadoras e medidas compensatórias do empreendimento então achamos que é fundamental que agora até aproveitando o vencimento da licença de operação do distrito industrial que isso essa oportunidade nos permita corrigir essas falhas principalmente considerando esses aspectos de disponibilidade hídrica de áreas fundamentais para a conservação da biodiversidade acho que o Estado tem uma posição muito dúbia em relação a essa questão da biodiversidade de recursos que de um lado protege e de outro lado estimula o crescimento exagerado e desorganizado nós temos questões fundamentais também em relação a regularização dos loteamentos acho que são dois nós temos problemas com os dois loteamentos aprovados na década de 50 parece que houve uma sobreposição de loteamentos aprovados que geraram uma dúvida sobre os lotes muito grande tem lotes sobrepostos sobre lotes eu acho que sem regularização fundiária como é que você organiza o processo de ocupação e além disso além desses dois empreendimentos o processo de ocupação irregular das áreas adjacentes que está sendo feita de uma forma completamente irregular desorganizada e como se diz na ponta da corda as ruas e os lotes são marcados na ponta de corda isso é uma coisa inconcebível no século XXI como completa omissão da agência de desenvolvimento metropolitano apesar da área estar no limite ali da da zona dos limites de Nova Lima e Itabirito Itabirito está fora da região metropolitana mas Nova Lima sim além disso Itabirito está dentro do colar metropolitano está ali no limite no colar metropolitano no nosso entendimento deveria ser também alvo de uma política de desenvolvimento metropolitano que tem a agência como responsável então eu achei que as propostas do Cleves foram muito boas parabéns Cleves eu acho que essa identificação dessas falhas desde o processo de licenciamento do distrito industrial e a questão da regularização dos dois loteamentos acho que foi muito bem contemplada então eu sugiro que a gente encaminhe não todas mas grande parte dessas propostas agora acho que tem que se pensar bem a estratégia seria no âmbito do processo de renovação da licença de operação eu acho que o ministério público tem um papel importante como vem tendo até então em relação a esse empreendimento muito obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui agradeço a participação com a palavra doutora Vanessa o Francisco só complementando aqui essa fala só é muito importante porque a gente vem batendo nessa nessa tecla de regularização ambiental e urbanística do loteamento balneário galimpo porque sem sem dar os primeiros passos para essa regularização as questões não avançam ali assim o que a gente fala também com as associações ali a água não tem que ser um favor a iluminação não tem que ser um favor isso é a obrigação era a obrigação do loteador à época e a gente cobrou também inclusive por omissão do município porque se o loteador não faz o município tem os meios para exigir que o loteador faça então essa questão aí só esclarecendo para as pessoas que chegaram depois que por isso que a gente vem batendo nesse ponto que é o objeto da ação civil pública já proposta e com o liminar vigente que é o dar início a regularização do loteamento para que inclusive depois as questões ambientais que são graves lá dentro também possam ser resolvidas de forma mais tranquila mas o ponto principal ali que o ministério considera é dar os primeiros passos para a regularização por mais que a ação civil pública esteja em andamento com o liminar vigente nós voltamos a sentar com o município para poder negociar com os dois porque a gente entende que sem esse início da regularização além disso ficar daqui a um tempo incontrolável hoje já é grande mas é possível que a gente dê os primeiros passos para dar início a essa regularização então isso é um ponto importantíssimo Doutora Vanessa embora esse não seja o ponto objeto inicial a prefeitura de Nova Lima eu já tive oportunidade de deparar inclusive com estudos preliminares depois indicando como seria feito de forma parcial e com todos os problemas que a gente já previa que poderia decorrer da ocupação que se deu notoriamente desordenada então com as dificuldades para abertura de via com a questão ambiental a prefeitura de Itabiri também já tem algo avançado nesse sentido deixa eu fazer uma pergunta também completada de quem é a responsabilidade dessa regularização hoje da prefeitura ou de quem vendeu os imóveis será que o órgão público vai colocar nas costas dela de novo quem ganhou dinheiro lá atrás não tanto que eliminar vigente deputado depois eu posso fornecer cópia aqui que eu tenho a decisão a obrigação de regularização até mesmo porque o loteador recebeu pelos lotes o loteador recebeu pelos lotes e ele não tinha a obrigação de fazer o asfalto tem mas o município é omisso ao não exigir que ele faça porque o loteador ele substitui o município no parcelamento solo então a partir do momento que ele faz isso o poder de fiscalização do município ele precisa exercer e é exigência inclusive porque o município fez desapropriou isso já é questionamento do Ministério Público também alguns lotes e pagou para essas empresas então quer dizer além de não exigir ainda enriqueceu o loteador pagando as desapropriações então isso também é objeto de questionamento do Ministério Público mas eu posso passar a cópia do senhor então o Ministério Público vai entrar contra o loteador já tem não, já tem ação vigente contra o loteador e contra o município já tem obrigações para o município cumprir e para o loteador cumprir eu posso passar aqui cópia da inicial da ação e da liminar vigente se o senhor assim entender tem mais alguma consideração? aí agora eu perdi a pergunta do senhor se Itabirito já estava providenciando também assim como Nova Lima é porque aí Itabirito entra nesse contexto da ação civil pública foi proposta isso com relação ao loteamento que o senhor está perguntando a ação civil pública foi proposta nós temos um eliminar vigente determinando obrigações às empresas loteadoras e ao município e paralelo a isso nós continuamos as negociações porque o município ele havia suspendido as negociações durante o eu cheguei em Itabirito em 2014 essas negociações já eram feitas pela promotora anterior eu assumi essas negociações ela foi até dezembro de 2015 durante 2016 o município ficou inerte então foi isso que gerou a propositura da ação civil pública e conseguimos eliminar então agora nós voltamos a negociar com o município as reuniões estão acontecendo mas a ação não está suspensa por causa dessas negociações não porque isso não impede mesmo com a ação civil pública tramitando não impede que a gente faça uma negociação paralela e depois junte o acordo no processo mas o que a gente vem exigindo é que o município inicie essa regularização porque essa questão ali é um ponto que a gente não vai avançar nas outras questões foi através então da ação civil pública da ação civil pública primeiro do inquérito civil está mais incipiente então no trabalho mas em nova lima já tem uma liminar vigente há muito tempo não está incipiente não porque essa negociação ela já veio dentro do inquérito civil que já tramitava na promotoria e esse inquérito civil que gerou a ação civil pública então a gente o município tem possibilidade de voltar a negociar ok para finalizar então mais uma vez ressaltar que foram aqui apresentadas sugestões por parte de vocês por parte de membros componente da mesa contora dos trabalhos serão submetidos a votação quando houver quórum então na nossa próxima reunião ordinária junto também com os requerimentos que apresentei aqui de visita a coca-cola somado a isso vamos passar cópia das notas tanque gráficas ministério público defensoria pública e outros órgãos e com relação a mobilidade urbana então específica a alça nós vamos fazer também uma consulta a INTT específica do ponto onde eles têm obrigação de fazer a alça para que nós tenhamos uma resposta 100% assertiva e conclusiva com relação ao licenciamento se tem ou não para aquela localidade específica para buscarmos uma outra alternativa quero parabenizar e agradecer a presença dos representantes das associações que tem se esforçado se esmeirado se entregue muitas vezes com altruísmo singular na busca de representar os moradores e proprietários de lote da região nós sabemos que os desafios são enormes porque lamentavelmente ali falta o que é básico para uma condição e uma qualidade de vida razoável que é asfalto saúde educação água e luz então é um desafio hercúleo para vocês representantes e também para os que já residem ali mas sou testemunha o quanto as duas associações vem se esforçando nesse sentido agradecer mais uma vez participação da defensoria pública do ministério público muito bem representados da copasa da anda e sobretudo as senhoras e senhores moradores fim dadão as nossas discussões não havendo mais que ser discutido convoco os deputados e as deputadas para a próxima reunião ordinária declaro encerrada essa reunião muito obrigado uma boa tarde então